Oi gente, eu só coloquei a voz agora pra falar um aviso gente, que eu vou desculpar vocês gente, mas também, eu também gravo muitos vídeos assim, né, tipo, eu sofro, é só por vocês, né, e eu fiquei pensando, né gente, e eu, eu, finalmente chegou antes que eu percebi que eu vi uma coisa errada, mas é isso, gente, me desculpem, por favor, é, love vocês, e, por que eu tô, eu vou voltar pro canal gente, aqui gente, na minha cabeça, gente, como vocês sabem, tem muito mais ação, né, eu, teve ideia de vídeo, mas aí eu pensei, ah, mas eu falei que eu não ia mais gravar vídeo, mas daí gente, eu, tive várias ideias de vídeos legais, tive lá nos outros canais, vídeos e tal, então gente, eu vou aqui voltar pro canal gente, ok, love vocês, então é vídeo, espero que vocês tenham gostado, um beijo, tchau, tchau, fui! Tchau, tchau!